Com o objetivo de superar as dificuldades, Ana Cássia, 14 anos, viu na natação a melhor forma de superar as dificuldades. E se vir de exemplo para muitas pessoas. Hoje ela é campeã e respira esporte. Que beleza! Há 3 anos, Ana Cássia aliou o tratamento de reabilitação na piscina aos treinamentos para competições de natação. A estudante, que perdeu a perna direita aos 6 anos de idade depois de um acidente de carro, passou de paciente a atleta. Mas para isso acontecer foi preciso adaptar as terapias. No caso da Ana Cássia, que ela é amputada unilateral do meio inferior, então a gente tem que fazer com que ela faça o trabalho das pernadas dos nados, pensando que tem as duas pernas, porque senão vai dar uma desigualdade, um desequilíbrio na pernada. Então tem essa... a única complicação é essa, adaptar um pouco os nados. Mas o caso da Ana Cássia não é mais tão complicado para a gente, porque ela já está praticamente estabilitada, já está competindo a nível nacional pela segunda vez, trazendo bons resultados. A mais recente conquista de Ana foram 4 medalhas, 2 de bronze e 2 de prata no circuito paraolímpico de atletismo norte-nordeste, realizado em Natal no Rio Grande do Norte, no último fim de semana. Ela e outros 4 competidores, todos pacientes do CI, o Centro Integrado de Reabilitação, trouxeram 10 medalhas. Um resultado que surpreendeu aos treinadores. Foi emocionante estar com eles lá, ver que o trabalho está indo na linha correta, na linha certa, e como sempre a gente bota a pedra fundamental aqui, a superação. Mais uma vez mostramos que estamos trabalhando na linha adequada, esperamos em breve alçar novos voos. Para os parapletas, cada vitória estimula ainda mais a participação deles em outros desafios. Para chegar a esse resultado, a Ana Cássia treina pesado, 2 horas por dia, 2 dias na semana. Só que agora, de olho em outras competições nacionais, será intensificado e o treinamento passará a ser diário. Eu já melhorei muito o meu desempenho com a minha prótese e até mesmo com a natação. Dentro de casa também, na sua vida social, facilitou muito você fazer atividade corriqueira? Facilitou muito. Eu vou para a escola só já e venho a treinar a semana quase toda já. Dona Maria rasga elogios à filha e diz que ela é motivo de inspiração na família. Sempre me surpreende. Eu me sinto orgulhável, agitareável. É, realmente. Exemplo de superação, né? Parabéns aí para a Cássia também. Isso é muito bonito. Bom...